Meu filho, alegria! Aleluia! Alô! Aleluia! Aleluia! Deus, eu já te vi Nas asas ardentes Eu também te vi No vento Deus, eu já te vi Na coluna de fogo Eu também te vi Na nuvem Mas hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Não me deixe subir Sem ver tua glória O teu povo até pegou E briserrudiou Mas eu não saio daqui Sem ver tua glória Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Filho, tu te posiciona Na venda daquela rocha E já já eu vou passar E tu me desgosta A minha glória A minha glória Você não vai ver Se ver você tem que morrer A minha glória vai esclarecer Na tua glória Recebe a minha 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 glória Na pregação eu derrubo glória No ciclo de oração eu derrubo glória No Deus ao tempo eu derrubo glória A minha carne já chega de glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória fez o passe a mim A minha glória fez o passe a mim A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez eu fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te cura agora A minha glória fez o chão tremer A minha glória fez o nosso rever A minha glória fez o nosso rever É se terminar que não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar, ela vai te tocar, desceu a minha graça aqui nesse ano A minha graça vai ser um lugar, a minha glória acompanhou o meu povo A minha graça vai ser um lugar, a minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora A minha glória te cura agora A minha glória te cura agora